Atualmente o curso de Relações Internacionais tem dois projetos de extensão. Estudo de obras clássicas brasileiras e o cinema em relações internacionais. Para que os dois projetos de extensão pudessem dialogar, no Cine RI desta última semana a gente programou dois filmes que falam da realidade histórica do Brasil. Os dois filmes que foram escolhidos foram Como Era Gostoso, Meu Francês, O Néu Superior dos Santos, e Cobra Verde, do Werner Herzog. Como Era Gostoso, Meu Francês é uma produção da década de 70. E ele tem uma abordagem bastante interessante porque o filme é falado nas línguas originais dos protagonistas. Então os protagonistas franceses falam em francês, o português é um português mais arcaico. Há também o tupi-guarani que é falado no filme. E o filme é muito interessante porque mostra esse primeiro contato dos europeus com os índios. A narrativa se desenvolve muito inspirada na narrativa do Hans Staden, muito embora o filme tenha um outro personagem, fundamentalmente é uma narrativa que está ancorada no relato de Hans Staden. Mas apesar do protagonista do filme ser um europeu, toda a abordagem que o filme faz é em termos da cultura indígena, de como a cultura indígena vai absorver esse contingente populacional inicial europeu que vem para cá. E de certa forma, a abordagem do Nelson Pereira dos Santos é um pouco antropofágica, porque no final do filme, os indígenas acabam devorando o personagem. Já no filme Cobra Verde, que é a produção alemã do Herzog com Klaus Kinski, é estranho para nós brasileiros vermos Klaus Kinski como um brasileiro do período colonial, devido a sua estética um pouco nórdica. Mas a abordagem do filme é bastante interessante porque mostra o protagonista envolvido no tráfego escravo e como que esse tráfego brutalizava não só os próprios escravos, mas o próprio personagem que acaba enlouquecendo nesse processo de tráfego de escravos para a América. No semestre passado, nós trabalhamos com o Sérgio Borgo de Holanda, Raízes do Brasil. E esse semestre nós estamos trabalhando com o Gilberto Freire, Casa Grande Senzal. A gente pode fazer uma relação da interpretação desses dois autores sobre os índios no Brasil. E sobre o tráfego escravo nos últimos anos desse tráfego, principalmente Sérgio Borgo de Holanda, quando ele fala que a supressão do tráfego não diminuiu o tráfego imediatamente. Entre 1845 e 1850 houve um acréscimo do número de escravos para cá, devido à volúpia do capital empregado nisso.